Otu Basha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Vamos usar continuidade, trocando aquela ideia, aquele bate-papo, falando um pouco de que manda e da espiritualidade em geral. Bom, eu estava aqui fazendo as obrigações, cuidando dos ancestrais, dos nossos ancestrais, cuidando do nosso chão. E pensei assim, né? Vamos levar uma reflexão, uma reflexão sobre a religião, as religiões de matriz africana. Como andam as coisas no momento e analisando... Ainda agora eu estava vendo ali um vídeo... Aonde um... Um possível caso... Aonde um cidadão... Que se intitula... Sacerdote de Kimbanda... Mestre de Kimbanda... Fazendo um... Aquele teatro... E... Todo mundo batendo um pau... Aí você vai rolando... Você vê... Brigas... Dentro... Dentro das religiões de matriz africana... Um querendo ser mais do que o outro... Um querendo ser melhor 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 do que o outro... E realmente essas pessoas, esses sacerdotes, entre aspas, estão aí, fazem tudo isso porque realmente o povo é o que o povo quer. É o que o povo quer. A maioria das pessoas gostam de viver na mentira, amam a mentira, a palhaçada, as fantasias. Como um desses sacerdotes aí diz, né? Que tem que gritar, enzima, não sei o que. Aí faz aquela palhaçada. Só falta comer bosta. E as pessoas adoram isso. Gostam dessas palhaçadas. Gostam das brigas. Gostam dos barboteiros. Gostam de viver na mentira. Gostam de viver massageando a égua. E vão passar a vida inteira sem saber realmente o que é cultuar os seus ancestrais. Sem sentir realmente quem é Exu. Quem é Mogi. Quem são esses ancestrais. Não é à toa que não desmerecendo ninguém e nem querendo ser mais do que ninguém ou querendo ser o dono da verdade. Mas é por tudo isso que está acontecendo é que você vai encontrar poucos onde realmente tem ali a verdade, a sinceridade. E são poucos cavalos médios realmente de Exu atualmente na Terra. E quando tem sacerdotes coerente que diz que Exu não posa pra foto, Exu não fala olhando pra câmera, Exu não dá entrevista no YouTube, Exu não aceita essas palhaçadas. Exu, Exu é pé no chão. Aí dizem que você é louco. Que você está ultrapassado. E que Exu evolui como ser humano. Exu. Exu. Não é só ego. E pouco. Ou melhor, nada de fundamento. Nada de fundamento. Nada de estudo. Nada de conhecimento. Ancestralidade. A ancestralidade... Está passando bem longe. Dessas palhaçadas. Dessas patifarias. Aí vão dizer... E você... Quem é você? Para falar tudo isso. Eu sou apenas um representante. Só um enviado. Somente isso. Somente isso. Só um zelador. Somente isso. Queixo. Só um porta voz. Somente isso. O que sabe. O que entende. O que sente. Onde tem a verdade. E aonde não tem. Somente isso. Só um mensageiro. Mas se... Vamos fazer outras perguntas. Como sempre. Vamos indagar. Vamos dizer. Mas por que se eles são marmuteiros? Está errado tudo isso daí. Por que eles estão de pé? Por que eles estão indo em frente? E até quando? Só o tempo para dizer. Lembrando que... A morte... Carnal. É só um... Uma passagem. Um novo caminho. A vida continua. O morto continua vivo. Aí... Todo mundo acerta. As contas. Todos. 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 Aí veremos. Só uma reflexão. Somente uma reflexão. Somente uma reflexão. das... Essas patifarias. E o preço para cá. Também. Exu está aqui. Exu está lá. Exu está lá. Exu está em todo lugar. Exu está em todo lugar. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. e chocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Obrigado.